Nosso guitimês é aqui, hein? Uma vez, Flamengo Não é bagunça Mas sempre Flamengo Para ninguém quiser falar Flamengo sei que eu hei de ser É o meu maior prazer É nosso Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Vamos na pista Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Esse tem a habilitação de DJ, Sengibau Tem que ser DJ DJ brindo boladão A Patria de Malta é o meu penão Não tem o nome do herói português Vai baixo, vai com a cama, a tua cama se se for